Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui com a minha mamilaria Gracines, que vocês já conhecem. Olha, pessoal, os dias atrás que andou chovendo, ela apodreceu no meio. Aí eu tirei, porque ela está nessa lata, como vocês sabem. E então, olha aqui, as mamilárias Gracilis cresceram e a terra abaixou. Então, ela ficou, deu umidade no pé. Que dó! Olha, vou ter que tirar e plantar na minha galinha. Essa galinha estava servindo de cachepó para algumas plantas minhas, né? Porque, ultimamente, eu estava usando só como cachepó, mas agora eu vou ter que usar para mudar essa minha mamilaria Gracilis. Porque eu vou precisar da lata e vou precisar salvar a minha Gracilis, né? Então, está à noite, vocês não vão ver direito, tá? Desculpa a imagem, não vai ficar agradável aí. Mas é o seguinte, é porque eu preciso amanhã cedo já fazer outras coisas e eu preciso fazer isso agora. Agora, vocês sabem que planta é assim. Se você tem condição de mudar, que mude logo, porque senão já era. Ainda mais suculenta, né? Cactos, suculentas, são muito exigentes. E foi isso. Então, deu uns dias de chuva e eu não vi, pessoal, porque ela fica, ela é muito grande, como vocês veem, olha. Ela está enorme. Então, eu só vi em cima e achava que ela estava baixinha, mas a terra lá na lata abaixou. Então, ela ficou com mais de quatro dedos para dentro da lata. E então, é isso. Eu vou pegar aqui um substrato, né? Colocar um pouco de... Primeiro, eu vou tirar todas, jogar algumas podres. Eu vou jogar fora, porque não vai ter recurso. Mas eu vou apurar as que sobrarem e vou montar a galinha. Vocês vão acompanhar comigo. Essas são as que eu já retirei, já retirei. Vou colocar canela, algumas eu vou ter que cortar. Não vou regar, tá, pessoal? Elas vão ficar sem rega durante muito tempo, talvez uma semana. Aí, olha como estava. Olha a fundura, pessoal, que a terra estava. Olha, três dedos. Eu falei quatro, mas é três dedos de profundidade. E cactos em lata já não combina muito. Ainda mais que se afunda, né? Tem que olhar mesmo. Quando a gente pega, já está tudo fosco, tudo xoxo. Eu perdi alguns cactos esses dias. Então, é isso. E eu amanhã vou fazer mais replantes e eu preciso daquela lata que eu já tenho plano para ela. Vocês vão ver aí comigo. Então, é isso. Olha aqui a situação dessa. Está um pouco podre. Aqui está xoxo. Eu acho que eu vou recortar e pôr canela, porque se eu não fizer isso, é capaz de eu perder. Eu podia desmembrar também, mas algumas eu vou ver. Se couberem na galinha, eu não desmembro. Eu desmembro. Se não couberem, eu põe inteiro. Vou ali pegar uma canela para vocês verem. Olha, eu uso canela mesmo comum, dessa de pône doce e tal. Então, aí eu ponho aqui, eu já limpei e vou deixar ela aqui e vou plantar, tá? Eu não vou deixar ela dormir, não, porque eu não vou regar agora. Então, vocês têm duas opções. Ou você deixa ela uns três dias secando e depois planta, ou planta direto. Nesse caso, é tudo sequinho, eu vou plantar direto. Mas se a terra estivesse úmida, eu não plantaria, porque com certeza vai perder. Vai apodrecer geral. Então, é isso. Peço desculpa novamente aí por estar escuro, porque o meu flash não é forte o suficiente. E aqui na área não tem luz forte o suficiente. Mas dá para vocês verem aí eu fazendo o replante delas. Substrato bem fofinho, né? Bem drenado, porque essa galinha, ela não... Ela é de cerâmica, mas ela é impermeabilizada, né? Pintada com uma tinta esmalte por dentro. Por isso que não fica... Não é bom ficar regando muito. Ela não vai tomar chuva, só vai ter as minhas regas, porque ela vai ficar debaixo da varanda, no antigo local da galinha. E é isso. Se eu estou catando aqui uns caroços, porque eu não peneirei meu substrato, não tive tempo. Mas então é isso. Acompanhe aí. Eu uso um palito, tá, pessoal? Mas se quiser enfiar o dedo na terra, a mão na terra também, fiquem à vontade. Eu uso um palito, porque eu já costumei usar o palito. Mas quem quiser... E também a terra seca bastante a mão, e eu mexo com costura. Então, na hora que eu vou pegar o tecido, tem que hidratar a mão antes. Mas olha aqui. Eu vou desmembrar algumas, porque... Porque senão elas vão ficar tortas, vão começar a cair, porque a mamilaria minha cresceu demais. E a gracilis, ela quando chega a certa altura, ela começa a pender. Olha, aqui ela não estava pendendo, porque a lata, né, estava juntando ela para cima. Mas se for num lugar que está mais alto, ela pode até pender para os lados. E também ela estava tomando pouco sol na base, né? Então é isso. Bom, aqui eu já plantei, tá? Não fiquei mostrando tudo que ia demorar, o vídeo já vai ficar bastante grande, e muitas pessoas não gostam de replante, fica cansativo. Mas olha aqui. Ficou assim. A minha galinha não é pequena, tá? Ela tem mais de um palmo, ela é bem grande, e aí coube todo mundo. Algumas eu precisei desmembrar, eu deixei muito pouca, só o que era bem pequenininho. Olha aí, mais de um palmo, tá? Para quem tem dúvida aí do tamanho, né? Então, ela ficou super cheia, não vai ter mais espaço para crescer. Mas é bom quando desenvolver, eu vou retirando e pôr minha ranja ou alguma outra coisa, né? E a Gracilis, pelo menos comigo, eu tenho muita sorte com ela e com a prolifera. As duas são muito boas aqui. A elongata eu já não tenho tanta sorte. As minhas elongatas não desenvolvem. Bom, pessoal, um outro dia. Eu estou aqui hoje para fazer um replante. Como eu falei ontem, né? Comecei. E hoje vai ser a eufóbia trigona, que está junto com a trigona rubra. Eu vou separá-las, vou tirá-las, vou colocar a trigona verde com a outra verde que eu já tenho maior. E a rubra separada naquela latinha que vocês viram tirando a mamilária ontem. Então, pessoal, acompanhem aí. Eu não vou mostrar o passo a passo, tá? Porque senão o vídeo vai ficar chato e cansativo. Minhas plantas estão bem, graças a Deus, né? E essa aqui é a trigona que eu já tenho, que está nesse vaso preto aqui, bem grande. E o Thanos veio aqui cumprimentar vocês. Ele veio pegando o celular e ele corre para poder aparecer. E é isso, então. Tirei as pedras aí da bondil pessoal, cumprimenta. E já separei as pedras aqui. Deixa eu filmar, moço? É, pois é, então. É isso aí. Ele está falando bondil para vocês, perguntando como vocês estão, tá? E é isso. Deixa eu mexer aqui. Aí eu vou tirar as pedras, coloquei ali. E eu vou arrancar ela. Vou usar um papelão, porque, né? Ela é enorme, mais de um metro e meio, quase. Quase o meu tamanho. Se bobear, ela costuma ser maior que eu. Eu vou tirar e vou mostrar o passo a passo para vocês. Quer dizer, não vou mostrar o passo a passo, porque senão vai ficar muito grande e eu não tenho onde colocar meu celular, mas não tem segredo, né, tanto? Então é isso. Mas a gente vai tirar aqui, se o senhor deixar, né? Posso tirar? Posso? Posso tirar? Porque se puder, você fala aí que a gente volta mais tarde. Eu espero. Não tem problema não. Então, pessoal, ele é muito grande. Olha o tamanho dele. Enorme. E ela já está há anos comigo. Foi uma mudinha, né? Que meu filho trouxe há uns três anos. De um pé enorme que tem do lado da minha igreja. E aí eu trouxe e a gente plantou ele aqui. Ele foi atacado por aquela abelha. Mas está bem. Olha lá, o outro está grande também, enorme. E eu vou plantá-los. E vocês vão acompanhar aí comigo. E tal, pessoal, já arranquei. Tirei o grande. Está aí deitado no chão. Usei o papelão, porque ninguém merece, né? Deixei o substrato lá. Quase todo ficou no vaso. Só tirei o torrão. Então, está aqui supervisionando. Agora é esse aqui. Eu vou tirar e plantá-los junto nesse vaso amarelo. Estão vendo? Já está até com o substrato aí no fundo. E aquele ali eu vou usar para outra coisa. Assim vai. Em casa a gente reaproveita tudo. Eu tirei as pedrinhas desse aqui também. E agora, olha, vou pôr nesse vaso aqui os dois verdes. Vai ficar legal. Aqui é o substrato que eu vou usar. E é isso. E estamos ali olhando. Eu vi filmar, assim, os takezinhos, porque fica grande, né? E eu não tenho quem segura o celular para mim. E nem dá para poder pôr no tripé. Né? Então, é isso. Bom, pessoal, aqui já está plantado os dois. Aqui o grande, né? A eufóbia trigona grande, verde, né? Eu marrei com aranha e coloquei um cabo de vassoura para ajudar a firmar, porque eu pus o torrão solto, o vaso é grande e ela está abalangando. E coloquei minhas galinhazinhas aqui para enfeitar, se o Thanos deixar, né? Eu vou ter que tirar, que não, ele destrói tudo. Ele não gosta de enfeites. Ele carrega para a casinha dele e destrói. Eu já não sei quantidade de enfeites meu que ele destruiu. É desse jeito. Mas olha aqui como é grande, enorme, enorme, enorme. Então, aí atrás aqui ficou o outro. Aí, esse fake que vocês estão vendo aí, foi a abelha. Uma abelha é preta, aquela abelha que adora as eufóbias. Então, ela andou passeando por uma época e destruíram eles. E eu não sabia. Eu sabia porque a Claudinha falou. O que aconteceu com as dela. Mas fica feio, mas ele fica bonito de novo. Esse arame é para segurar aqui, mas depois eu vou tirar para não cortar. E na medida que for crescendo, ele vai enfiando para dentro da planta e fica feio. Eu não gosto da leja, né? Mas eu vou retirar. Aqui atrás está o outro. Eu estou encostado aqui porque ele ainda está meio, né? Bambu. E eu não posso ficar girando muito, não, porque ele cai. Vou aí eu girar para vocês verem. Então, esse é o grande. Que vocês já conhecem. Ele fica mais na sombra, por isso que está com folhas, tá? Mas tem uma época que se deixar no sol, ele fica peladinho. E lá atrás está o pequeno, que nem parece que eu plantei junto. E aqui, a minha eufóbia trigona rubra. Que eu sou apaixonada com ela. Gente, ela é um sonho. E olha como o rubro da folha dela está lindo, combinou. Ela está tomando sol da tarde. Então, eu acho que ficou... Nossa, é a coisa mais linda. Eu amo. Pus arara aqui para poder destacar, ajudar a destacar aqui o vermelho, o rubro, sei lá. Dessa planta, né? Eu acho ela maravilhosa. Estou tentando encaixar uma posição aqui para vocês verem. Que coisa linda. E eu coloquei ela nessa lata, porque eu achei que combinou. Vocês viram, eu tirei a mamilhária gracilis daqui ontem. E porque eu já queria, já estava com a intenção de usá-la. Porque ela é uma cor que combina, que puxa, né? O lilás puxa o vermelho. Ficou bem assim. Ficou bem legal. Vai ficar aqui enquanto a lata não acabar. Quando a lata acabar, a gente muda de vaso. Porque lata é lata, vocês sabem. Lata não dura muito tempo. Nem vernizada, nem nada. Essa daqui ainda não estava vernizada, para piorar. E eu estava com pressa, não passei nada dentro dela. Então, porque também eu sei que a eufóbia vai durar pouco tempo aqui. Já, já vai precisar de um vaso maior. Né? No futuro, quem sabe, eu compro um vaso de cimento para as duas. Né? Um para uma e outro para a outra. E elas ficam para lá, assim, sossegadas. E assim ficou. Olha que coisa linda. Olha, tá claro. O dia tá difícil, o sol tá batendo. Não sei se vocês vão ver aí direito. Mas ela ficava... Esse vaso com a mamilária gracilis ficava aqui atrás, nesse tripé, ó. Para quem está acostumado a ver os vídeos, deve ter visto. Ela ali atrás. Mas ficou bem legal, não ficou? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não tem segredo, tá? É um substrato bem drenado. E aqui, a grande no lugar dela. Amarelou aqui geral. Eu coloquei aqui o vaso amarelo do lado da minha prateleira amarela também. E ela tá aqui debaixo do sombrite. Por isso que ela tá com essas folhas lindas, assim. Porque ela, no sol, ela fica feia, tá? Ela se adapta, mas fica feia. Eu prefiro ela na meia sombra, de preferência. Mas há quem goste dela pelada, né? Eu gosto com as folhinhas. Eu acho que fica mais bonito. Mas ela não me dá folhinha direto, tá? Ela é meia ignorante. A hora que ela quer. Mas é isso, pessoal. Se você gostou aí, ó. Deixa um joinha para ajudar o canal. Aqui, ó. A rubra no lugar dela, tomando sol da tarde. Essa eu deixo tomando sol, porque eu gosto que as folhas fiquem nesse tom avermelhado. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Se você gostou, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? A gente tá sempre fazendo vídeos de replantes. Também se inscreva. Se não é inscrito, viu? É para ajudar o canal. Olha aí se você tá inscrito no meu canal, porque o YouTube tá entregando vídeo apenas para aquelas pessoas que são fiéis ao canal da gente. Se você não vai, se você vai de vez em quando, ele vai te desinscrever, tá bom? Então dá uma conferidinha aí, se você gosta do canal, se você gosta da gente. Saúde, paz e que Deus abençoe que nós venhamos passar por esse período. Com certeza vamos passar, tá? E é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Guarde, proteja, livre de todo mal, tá? Não saia sem máscara, lave as mãos sempre. Coisas que vocês já estão acostumados aí a ouvir toda hora que já tá até chato, né? Mas é isso. Se cuida, tá? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!